Eu já tenho certeza que eu sou a figurinha do ar, ele olha a figurinha do ar, o Jovem, meu grande amigo, meu grande irmão, o Jovem, eu lembro que adoro, expôs-o na miséria e voltou, e eu acho que a única pessoa que eu não tenho ciúme e deixe apertar bastante ao redor, que é o que ele sabe por lá e não pode mais. Mas vai, eu pego, 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 eu pego. E hoje vai fazer um barilho pra hoje. E batido o pessoal do Recanto, o Gaúcho, né? Isso, o Gaúcho é bom dormir. O Jovem, o pessoal dele, todo mundo, as crianças lindas, né? E sempre, em toda a gente que a gente está vendo aqui, que a gente vai tirar o Gaúcho e a Campura, que eu acabei de abraçar, a Gaúcho e a Campura também, o beijo no coração dela. Tem toda a gente mesmo enxergando, mas não sabe o nome, então eu vou estar vendo o beijo no coração, pedir que Deus ilumine, proteja o pessoal e que possa sempre mantiver essa certa vida e estar aqui presente. Mas eu gostaria de dar um abraço especial, um beijo no coração, desejar muitas e muitas felicidades a essa grande amiga, esposa do grande amigo Jota Machado, a dona Zé, dona Zé, dona Zé, que pôs o meu bebê, um beijo no seu coração, já está na frente, e vocês, que há muitos e muitos anos de vida, a senhora e o grande Jota Machado, sempre com essa alegria, transmitindo alegria, felicidade e carinho pra gente. Eu tenho muito orgulho de ser amigo de vocês e não ser amigo de vocês. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer o Chico Mendes aí, o Chico Mendes, 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 o Chico Mendes. Eu deixo aqui pra gente pra vocês.